Aqui é o Jorge sempre trazendo tudo o que acontece no Vasco para vocês. Antes da notícia. Curta o vídeo e se inscreva no canal para receber tudo sobre o Vasco em tempo real. Antes do começo do Campeonato Brasileiro, o Vasco avaliava jogadores para serem titulares na equipe de Maurício Barbieri para a disputa da competição. Com isso, a diretoria vascaína se interessou pelo volante Jormon Campuzano, do Giresun Sport, da Turquia. O jogador está emprestado pelo Boca Juniors ao clube turco até julho. O Vasco gostaria de contar com o jogador a partir desse período, e propôs um empréstimo até o fim deste ano para o equipe argentina. Entretanto era um negócio difícil, já que envolvia três times, e as conversas não avançaram. Veja agora a resposta do diretor do Boca Juniors sobre a contratação, mas antes curta o vídeo e se inscreva no canal se você não for inscrito. Se aproximando da abertura da janela de transferências, o nome do meio campo voltou a ser vinculado ao Cruz Maltino. Em entrevista concedida para o canal Detetives Vascaínos, o diretor do Boca Juniors, Maurício Serna, afirmou que o colombiano voltará ao clube no meio do ano. Espero que o que temos em mente possa acontecer. Que venham jogadores que vistam a camisa e possam defendê-la correspondendo. Jormon Campuzano deve voltar no meio do ano. É um jogador nosso, sem dúvidas. Estamos almejando um bom mercado. Esperemos que seja assim, disse o dirigente. No vídeo anterior nos falamos sobre a saída do Lucas Piton. Se você ainda não viu, corre lá, nos vemos em alguns segundos. Logo logo eu volto trazendo mais notícias em primeira mão.